O grelhinho tá molhado tá, o grelhinho tá suado tá, tá lubrificado tá, então posso colocar Eu vou empurrar, vou empurrar devagarinho pra ver o pau escorregar Vou empurrar devagarinho pra ver o pau deslizar Vou empurrar devagarinho pra ver o pau Eu vou empurrar, vou empurrar devagarinho pra ver o pau escorregar Vou empurrar devagarinho pra ver o pau deslizar Vou empurrar devagarinho pra ver o pau Eu vou empurrar, vou empurrar devagarinho pra ver o pau escorregar Vou empurrar devagarinho pra ver o pau deslizar Vê se para de mironga, para de conversinha Minha favela toda já sabe que tua buceta é minha Vai, toma, receba, receba na charninha Vai, toma, receba, receba na charninha Vê se para de meronga, para de conversinha A favela toda já sabe que tua fuceta é minha Vai, toma, receba, receba a chandinha Vai, toma, receba, receba a chandinha Abri o set, o mais brabo do set Filha da puta, porra, diretamente é Os dois love fuck, os dois love fuck O grelinho tá molhado, tá O grelinho tá suado, tá Tá lubrificado, tá Então posso colocar Eu vou empurrar, vou empurrar devagarinho pra ver o pau escorregar Vou empurrar devagarinho pra ver o pau deslizar Vou empurrar devagarinho pra ver o pau Eu vou empurrar, vou empurrar devagarinho pra ver o pau escorregar Eu vou empurrar, vou empurrar devagarinho pra ver o pau escorregar Vou empurrar devagarinho pra ver o pau deslizar Vê se para de mironga, para de conversinha A favela toda já sabe que tua buceta é minha Vai, toma, receba, receba na chandinha Vai, toma, receba, receba na chandinha Vê se para de mironga, para de conversinha A favela toda já sabe que tua buceta é minha Vai, toma, receba, receba na chandinha Vai, toma, receba, receba na chandinha Fila da puta, porra Diretamente é Estou em Love Fuck Estou em Love Fuck